É o balanço do corpo, o artista do Marcelo Ferraduco, é o cabarebal, o JNFB, a missão da liberada, nesse momento, atenção para a conta, é o último da noite, e quando é sempre no meu trabalho, vou fora, vou fora, eu estou com você, e quando é sempre no meu trabalho, o JNFB, 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 o JNFB! Vamos voltar para a noite de amanhã e garantir vaga na disputa final, por enquanto, se o campeonato terminasse agora, ela que sagraria campeã e sairia com um automóvel zero quilômetro. Tempo da competidora, 2515, acrescido 5 segundos ao tempo dela. Ô Tom, depois você fala para mim, aquela dupla, que é daqui, o menino está bem próximo a você, e eles estão já fazendo sucesso em todo o Brasil, e a gente tem um carinho muito grande por eles, está aí próximo de você, Tom. Eu tenho, não tenho ninguém próximo de mim, não. Já fiquei o melhor tempo na louca da vitória. Ah, vai vendo. Mariano Maria. Viu, Fabão. E cantou e tocou viola junto com a gente. Não, 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 não. João Vitor e Mancini, a dupla dos meninos que estão arrebentando por todo o Brasil, e é o João Vitor, rapaz, que está junto comigo aqui no palco, cantando, tocando viola, demonstra desafinado, mas foi bom, viu, Podessa? Convido em pista o menor tempo da nossa competição, para que receba o aplauso de todo o público presente, Maria Júlia Menegrete, com 15,299, garante vaga para a disputa final, e recebe o aplauso de todo o público presente. Vamos aplaudir a competidora da cidade de Maringá, Maria Júlia Menegrete. Obrigado, Maria Júlia, obrigado, Espojana, esse é o golpe da vitória, é dessas meninas guerreiras. Obrigado, CBRTT, a todos os organizadores, obrigado a você, a todos vocês presentes, estamos deixando a Nera, e agora vem o T-Rope. Obrigado, Chipe, obrigado, Tom Tedroso, bola rodeia, T-Rope. Simbola! Nós vamos dar continuidade na nossa programação, ao laço em duplo, T-Rope, eu acho que você pode vir junto comigo, você vai na narração, eu vou nos comentar.